Sério, 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 sério Ah velho, tá gostando de rir mano Sério, velho, sério Fala galera Ah não, pô, espera Fala galera, eu sou aqui trazendo mais um vídeo para você E dessa vez eu estou aqui jogando The Indocarno Com a família dos alfas, o Guto e o Will Vamos lá então, vamos explorar O Guto aqui está de filhotinho E o Will está de fêmea Claro, porque a gente é o macho dominante aqui Coitado do Will Eu acho que você como macho dominante tem que levar o nosso bando, né Will Vou levar então, só me seguir Siga-me Vamos ver se a gente vai encontrar alguma coisa para comer Vocês estão com fome? Eu estou Eu fui feno para comer Também esse filhotinho a gente vai ter que alimentar bastante ele Para ver ele crescido Vamos lá Deixa eu ver Eu acho que aqui Tinha pelo menos um Orodromeus para a gente pegar Aí já dá para abastecer o filhote Vamos lá, deixa eu ver Vocês estão vendo alguma coisa? Se espalhem um pouquinho Guto, fica perto de mim Porque é o filhotinho Tá, beleza Vai ser atacado a qualquer momento Não vai sobreviver Tem que tomar cuidado, Russell Porque eu vi Utahraptores, cara Quando a gente estava lá na praia Um pouco antes da gente gravar Ah, sim Ah, a gente pode voltar então Vamos voltar aqui Vamos voltar Ali na praia a gente estava? É, exatamente Mas eu acho que a gente está no meio das árvores, viu Russell? Só observando Ah, beleza Então, vamos lá Fica em posição de bot aí Filhotinho, não precisa Porque senão Vai ficar para trás Me desmerecendo aqui, cara Não Ai, que maldade, cara Isso não se faz Não, é que está muito pequeno Não vai conseguir nos acompanhar Ó, está ouvindo? Está bem longe Eu acho que era Sei lá, parecia ser um Galiminos Aí isso é bom para caçar Ó, Ourodromeus Opa, acabei de ouvir Ourodromeus, eu acho Exato Será que a gente deixa o Guto caçar? Não sei nem se ele alcança É, deixa eu aprender Não sei nem se ele alcança Não, estou desmerecendo Aqui está pequenininho Peraí, eu estou chegando perto Peraí Beleza Acho que ele está por aqui, ó O Russell, ele está por aqui, ó Tá Eu não estou vendo nada Ó Está lá para cima Agora eu ouvi Mas eu não estou vendo Na verdade tem para todo lado Aqui para trás também tem, parece Vamos lá Deixa eu ver Fica com os olhos bem atentos Aqui, pera Eu escutei para cá Não, estou vendo Ali em cima Ali em cima Quer que ela está aqui? Não, não, eu quero caçar onde é que está Ali em cima Na sua frente Direita Direita, lateral Aí, ó Ali, ó, subindo Ah, estou vendo E lá vai Vai Vou pegar ele, vou pegar ele Ih, cuidado, cuidado Nossa Eita Cuidado para não se morder vocês dois aí Boa Susto, foi quase Pega aí, filhotinho Caraca Eu vi o Will atacando o Guto Coitado Mas foi bem Foi bem Boa Boa Vamos dar uma olhadinha Ih, rapá Eu estou vendo uma coisa aqui na Galera Eu estou vendo uma coisa daqui O que? Eu acho que é uma carcaça na praia Sério Está muito longe Na moral Vocês estão vendo também? Eu acho que é um tom Mas está difícil Bem reto aqui, ó Bem reto aqui onde eu estou olhando Vamos comer essa carcaça aí, ó Até estou ficando com fob também O Will aqui está parado Ô, o Will comeu toda a carcaça guloso Vamos descer então Vamos pegar aquela outra que eu vi ali na praia Vamos descer Ali na frente mesmo, eu estou vendo a carcaça Eu sabia Será que foi aqueles utas lá que o Will tinha dito Que tinha escutado? Pode ser, né? Deve ter sido, cara Só que eu não sei de que que é Porque eles estavam muito próximos aqui Pois é, eu não sei de que que é Deixa eu dar uma olhada Pelo menos é o alimento a mais já Ó, o Guto O Guto é muito lerdo Coitado Você vê que ele está acompanhando, ó Está pedindo, né? Tem o extramino, rapaz Eu acho que é um carno Ih, é um carno, velho Ih, rapaz Vamos comer ele Embora canibalismo Pelo que dá pra ver Alguém já se alimentou dele Provavelmente foram os utas mesmo Devem ter atacado ele E depois, né? Saíram Eita Bom, pelo menos é carne fácil pra gente, né? É, claro Vamos sair daqui Senão eles podem voltar Querendo terminar de comer a carcaça E a gente se alimentou tudo Vai que é um grupo gigante A gente é endocarno Mas, né? Não sei se aguenta É a verdade Vocês estão vendo algum dinossauro já? Por enquanto Não, eu estou vendo aquelas construções lá na praia Mas eu não estou vendo nada não É, eu também As docas Geralmente tem dinossauro por lá Pode ser que tenha dentro das docas A gente pode averiguar isso Deixa eu ver aqui por cima não tem nada Aqui pra baixo também não tem Vou usar o meu faro aqui Vai, Nariz Vamos botar pra funcionar Vamos ver se eu localizo algo Ô, Russell Você já foi lá perto? Fica umas Como se fosse umas estáticas, cara Uns negócios muito estranhos, cara Quando você chega perto Ah, interferência Sim, sim, sim Provavelmente deve ser alguma coisa Relacionada a alta tecnologia Que deve atrapalhar o nosso sentido Aí, sei lá Deve ser Mas é bem assustador chegar ali perto Parece que vai chegar algum humano E ter raptado Ou alguma coisa ali indígena Opa Opa, que é isso? Atrás Veio dali, ó Atrás O que foi isso? Será que é cerato? Hum, pelo que parecia Eu acho que era para Era bívoro, pelo menos Mas, né Era bem lá atrás Eu vou dar um grito de carne Vamos ver se alguém responde Bom Ninguém respondeu Eu acho que eu vou andar um pouco mais afastado Um pouco mais próximo das árvores Para ver Para fazer a guarda Tá Não quer que eu faça isso? Tu fica com o filhote? A fêmea tem que cuidar do filhote Beleza, beleza Eita, que isso? Ralhando? Dá umas palmadas nesse filhote aí Respondendo a mãe e o pai Tá muito mais usado Vamos fêmea Querendo dar ordem? Que que é isso? Tá Eu vou andar aqui na floresta Fiquem seguros aí Vamos ver se eu encontro algo Se virem comida também avisem Não Eu já sei um lugar que eu posso dar uma olhadinha E voltar aí para ver vocês depois É no lago que tem aqui na frente Pode ser que eu encontre alguma coisa Aí eu vou averiguar se tem Aí depois eu volto Demorou Eu sei onde fica esse lago Beleza Tô chegando aqui Por enquanto eu não tô escutando nada E também não tô vendo nada Então Eu já tô chegando aqui no lago Pelo que parece tá tudo tranquilo Então se vocês quiserem Já podem chegar aqui Beleza, eu e o Guto a gente já tá indo já Vem cá filhote, vem cá Me mostra o caminho Eu não sei não Tranquilo Eu vou me aproximar mais Qualquer coisa eu dou um grito Deixa eu ver E opa Eu tô vendo aqui Três espinos Um giga E um T-rex Eu acho que esse lago é totalmente seguro Super seguro, hein? Nossa Será que três Carnotauros consegue afugentar esses caras, velho? Ou pelo menos arranjar um lugar pra beber água? Não é simples Carnotauro Não é simples Carnotauro É o Endocarno É o Endocarno Verdade, é o Endocarno Olha ali, ó Caraca, muita gente Eles tão tudo olhando pra mim ainda Tá, eu vou me aproximar pra ver se eles são ok Mas é melhor a gente tomar distância Eles tão com uma carcaça já Vou mandar amizade Eles tão com um filhotinho, um espino Ih, ó lá Olha, eu tô vendo o Tiranossauro ali, ó Tem o Tiranossauro, tem o Orodromeus Você tá com fome, Guto? Se quiser eu caço aquele Orodromeus pra você Caça pra mim, então, por favor Beleza, eu vou pegar lá Ih, rapaz, tem que tomar cuidado com o Tiranossauro Pera, 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 Guto Fica me protegendo mais fácil Ah não, o Russell tá ali Eu vou pra ele Beleza Fica lá com o Russell que eu caço Melhor não, olha quanto espino tem ali Sim, tem um filhotinho ali dentro da água Olha, ali, ó, tá vendo? Guto, peguei o Orodromeus aqui pra você Beleza, só vou aqui encher minha sede Ó, filho, não vai brincar com eles Deixa eles quietos Tem que ser amigo, né? Deixa eles quietos É melhor não... Eu quero falar com aquele Orodromeus ali, ó Quer que eu pegue ele ou quer pegar? Pô, já tem outro ali Não, aqui ó Aqui tem um, ó Ah, se quiser tem um momento aqui Deixa eu pegar, deixa eu pegar Peraí Meu momento de glória Vai E vai lá Nossa Nossa, ele me deu um olé Nossa, ele me deu uma bala Aí, peguei Uh, caraca, corre, filho Ai, caralho Cuidado, cuidado, cuidado Sai daí, sai daí, sai daí Socorro Nossa Relaxa que a gente é mais rápido Meu Deus, espinossauro Ele tá vindo pra cima Espera aí que a mãe protege Calma aí Eu vou chamar a atenção dele Chama a atenção dele Chama a atenção dele Eu vou pra onde? Vou morder ele Corre, corre, corre Sai daí, sai daí Corre, corre, corre Boa Boa Aí, ó Chamamos a atenção Perfeito Perfeito Nossa, trabalho em equipe Perfeito, Will Boa Meu Deus do céu, cara Fui por pouco, mano Sim Guto, tá bem? Tô aqui na moita Tô aqui na moita Beleza, fica aí Boa, fica aí Boa, Will Aí, ó Fugiu Boa Caraca Que susto, mano Aham, passou muito perto essa Ai, meu coração Meu, só deu tempo de ver a barbatana saindo d'água e voando em vocês, velho Aham, sinistro Toma cuidado que o T-rex tá aqui do lado também, tá? Tem um T-rex aqui, do lado? Tem um T-rex cinza e azul aí do lado Ih, rapaz, vamos sair pra cá então Tá todo mundo bem? Tomaram água? Comeram? Ah, rapaz, acabei de passar do lado lá do rio e não tomei água Relaxa, relaxa Vamos procurar outro local, é melhor Vamos sair aqui então Vamos pra frente aqui Bom, galera, a gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também não esqueça aí de entrar no canal do Gplayer e do Will Que vão estar tudo na descrição, tá bom? Agora aí a gente tem também o Discord dos alfas Que é só você entrar E também tem o meu Discord particular se você quiser Valeu, é isso Até mais e tchau Fui Tchau